Os contribuintes que perderam o prazo para a entrega do imposto de renda já podem enviar as declarações atrasadas. Quem fizer a partir de hoje está sujeito a multa mínima de R$ 165,74. Apenas os contribuintes de Xancherê, em Santa Catarina, têm até o dia 31 de julho para declarar sem multa. O prazo foi prorrogado por causa do tornado que atingiu o município. A Receita Federal recebeu 27 milhões 895 mil declarações dentro do prazo. O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até 15 de dezembro. Mais informações no site da Receita Federal na internet.